Existem três tipos de público ouvinte, primeiro deles, as pessoas que estão nos ouvindo e estão naquele momento mais sinestésicas. O que é sinestesia, Franco? Sinestesia vem de sensações. Parte desse auditório, parte, na quinta-feira à noite pensou assim, eu vou participar do congresso porque eu quero sentir se essas apresentações fazem sentido para mim. Sentir, ou seja, a pessoa está mais sinestésica. Parte aqui do auditório, imaginou assim, quinta-feira à noite, eu vou para Natal porque eu quero ouvir se essas dicas, se essas técnicas, elas serão importantes para mim. É o nosso cliente, são as pessoas que estão mais auditivas. E por fim, parte de vocês imaginou quinta-feira à noite, eu vou lá para Natal porque eu quero ver se essas dicas serão importantes para mim. São pessoas que estão mais visuais. Todas as vezes que eu me comunico e tomo cuidado com outro cliente, com um ouvinte que está mais sinestésico, mais visual, mais auditivo, eu alcanço uma comunicação eficaz. Obrigado. Obrigado.